Trabalhar hoje, Joyce, no inferno, o capítulo 3, e que é um capítulo muito importante que nos faz pensar em diversas questões ligadas a um tema, digamos, muito atual, sobre o avanço das religiões, principalmente evangélicas, e do peso que isso tem sobre as pessoas, ou como diz o próprio Freud, no Mal-estar, na civilização, onde ele vai pegar a estrutura da igreja e mostrar como a igreja, só vou pegar essa frase do Freud, ela explora a imagem do pai castrador para manter os homens sob seu controle, essa imagem do pai castrador que o Freud vai associar a essa imagem do Deus que pune, desse pai castrador associado ao que resta do complexo de ético, que ele chama de supereu, superego, como um resto do complexo de ético. E esse capítulo tem, eu queria que nós trabalhávamos esse capítulo como, dizer assim, as vicissitudes, visões, figurações, a imaginarização do supereu e o seu, como dizer, a sua incidência no real. O real do supereu, que eu acho que aparece muito nesse capítulo do inferno, além de toda fantasmagoria, podemos dizer, que a mitologia judaico-cristã oferece, principalmente a cristã, como é o caso daqui. Então tem vários aspectos que vão, que me interrogam, que eu queria deixar como interrogação, sobre a relação entre o supereu e a culpa, o que que seria o supereu na psicose, já que nós estamos aqui num caso de fora cruzão de fato, como é que isso ocorre e como é que a questão da culpa ocorre, no caso aqui, sabemos que é diferente, digamos, na clínica da psicose, como se reparte essa questão da culpa nos tipos clínicos da psicose, não são a mesma coisa, na esquizofrenia, melancolia e paranoia, e no caso da neurose, tampouco. E só para nos pautar, nós encontramos em Freud e Lacan algumas articulações da culpa e do supereu que eu acho que não são a mesma culpa na psicanálise, ela está articulada a questão da lei, da lei, da sua transgressão e daquilo que volta para o sujeito em relação a essa lei e a castração. A culpa é o índice de que o sujeito teria ultrapassado os limites daquilo que a sua lei interna, digamos, permite, como o índice de uma transgressão. No eu e o id, Freud aponta, ele fala do supereu, o primeiro supereu ligado à culpa, que uma das vicissitudes do supereu é provocar a culpa, o sentimento de culpa no sujeito. E ele coloca o supereu numa coisa, assim, bastante ambígua, que o supereu, ele é vinculado à censura relativa às escolhas pulsionais do sujeito. Mais ou menos evidente, todo mundo sabe isso, né? Você é culpado pelo seu gozo pulsional. Só que ele avança mais um pouco e diz assim, o supereu, ele vai, então, e o Freud articula imediatamente com o pai. O supereu diz, faça como seu pai, optando, então, para a renúncia pulsional. Seria nesse sentido do pai da lei. Mas ele diz também, faça, não faça como seu pai. E o que Lacan vai mostrar, como o supereu é uma lei discordante. Diferente da lei simbólica, digamos, sustentada pelo ideal do eu e Freud, mas que o supereu é uma lei discordante, uma lei louca, é uma lei que não legisima, mas que legisfera. Não vem com a legalização, mas que traz a sua ambiguidade, e que Lacan, ao reler Tottenham e Tabu, por que ele vai reler Tottenham e Tabu para desenvolver mais a questão da culpa no Senado 17? Porque em Tottenham e Tabu, depois do assassinato do pai, os sujeitos morrem de culpa por terem matado o pai. E é isso que faz com que eles vão erigir o Tottenham, que é um animal que representa o pai, que é proibido de matar. Então tem esse sentimento de culpa, que é relativo a essa renúncia pulsional. Porém, esse sentimento de culpa está ligado memorialmente, miticamente, ao gozo do pai, que todos queriam ter, ser como pai. Então, Lacan, ele resume essa contradição, o sentimento de culpa de eu ter matado aquele com o qual eu me identifico, eu queria fazer a mesma coisa que ele, mas ele me tiranizava, mas eu queria o gozo dele. Matei. Daí a hesitação de Hamilton em matar o Claudius, que está no lugar do pai. Mesma coisa. Matei. Então, Lacan resume, né, esse, o, digamos, essa vontade de gozo semelhante ao do pai. Com o assassinato do pai, é a culpa, e ele resume assim. O supereu, no final da coisa, o que ele diz? Goza. A primeira vez, isso não dá para entender sem a gente desdobrar essa questão do totem e tabu, do assassinato do pai. Então, tem esse goza, que é uma ordem impossível a ser seguida. Então, o sujeito é levado ao impossível. Daí o goza, daí o real, porque é um gozo que é impossível. Não só interditado, mas que é impossível. Então, ele é levado a esse impossível do próprio gozo, que está na injunção superegóica do gozo. Esse gozo que vai fazer ele transgredir, se sentir culpado, e que é algo que, assim, não tem fim, que se encontra com o sucedâneo da pulsão de morte na repetição. Então, não é exatamente... Vocês veem que é... Eu diria, tem uma incidência do supereu que é diretamente vinculado à escolha pulsional do sujeito, e que são proibidas, digamos assim, e esse imperativo de gozo que faz ele repetir e continuar se sentindo culpado. Não acho que seja exatamente a mesma coisa. E ainda tem outra definição, quando a gente fala em culpa, dentro da nossa orientação, todo mundo vai lembrar logo do Seminário 7. A gente se sente culpado por... Ter cedido do seu desejo, ter aberto mão do seu desejo. Me parece que já é um outro sentimento de culpa também. Que não sei se a gente tem que acoplar tudo, ou se podemos realmente fazer um repertório dos sentimentos de culpa, que nem todos os sentimentos de culpa são iguais. E nem sempre essa articulação da lei de sua transgressão, que constitui o desejo, se manifesta como sentimento, feeling de culpa. Ele pode vir de outras formas. E pronto, o Freud abre o leque falando sobre a necessidade de punição inconsciente. Essa necessidade do sujeito ser punido pelo gozo. Pelo gozo impossível. É um paradoxo. Que isso, na verdade, é mitificado de diversas formas e várias mitologias, inclusive nessa mitologia que nos interessa. E o mito que vai introduzir o tempo todo aqui, que aparece logo na primeira página, é a queda. The night fall. Tudo começa escurecendo. E o mito da queda, nós vamos ver, ele faz parte do que é essa queda. Mas, antes disso, eu queria situar com vocês como é que a gente chega aqui. Porque, se tomarmos o retrato de um artista quando jovem, além das suas múltiplas vertentes, do retrato, como lembra-se da definição do retrato em Joyce, que é, não é o retratinho, não é o selfie, é a curva de uma emoção. Então, é uma trajetória. É um percurso de uma emoção. Tomemos essa emoção, agora no que nos interessa, com uma tríade, que é a falta, que vai aparecer de diversas formas. A falta, não no sentido de manca, mas no sentido de fute. A falta no sentido de falta moral. Falta no futebol. Um erro. A falta, acusação, confissão. Essa tríade, falta, você é acusado, ou autoacusado, e a punição, e a, como punição, tem a punição, e vem a confissão. E, o que vai amarrar esses três, e que vai resolver esses três, é a redenção. Não é? Essa redenção, que, por exemplo, no ritual cristão, pode ser dado, você redimir os seus pecados, que o padre te dá uma receitinha, de umas orações, de como você vai redimir os seus pecados, até a redenção, como um mito do redentor, que a gente já trabalhou um pouco, que o George se identifica. Que é ligado, então, falta, falta, acusação, confissão. Esses três, mais um, vão se articular de diversos modos, e vai sendo escrito ao longo do romance. E se articula a uma posição subjetiva, que vai ser muito precocemente afirmada, que é a posição do herege, que nós já trabalhamos um pouco também, essa heresia, que vai aparecer de diversas formas, como o herege em relação à igreja, herege em relação aos cânones literários, e depois herege em relação à própria linha, herege em relação à igreja, em relação à família, em relação à Irlanda, ele se identifica com o Parnell, depois ele vai romper com a Irlanda, vai se exilar para o resto da vida, e também vai acabar sendo o herege, em relação à própria língua, a língua inglesa. Então, essa falta, ela tem inicialmente dois nomes, dois nomes próprios e míticos, a queda, e o pecado, sin. A queda, ela é ligada ao mito de Ícaro e Dédalo, que é o nome que ele elege, do Dédalo, que é, depois até posso dizer, quero desenvolver isso, desse mito, dessa dupla filho e pai, pai e filho, pai e filho, que tem Deus, Jesus Cristo, tem o Ícaro e Dédalo, vocês se lembram, a escolha dele, do Dédalo, do Dédalo, que é o grande artífice, aquele que fez aquele, aquele objeto, a vaca para a rainha, dar para o amante dela, e ela entrou dentro da vaca, e depois ele foi, fez o labirinto do rei Minos, é o grande artífice, que é o ícone, e ajudado por seu filho, Dédalo, e que aí, quando eles fugiram, Dédalo, por causa da sua, isso é uma coisa, bem trágica mesmo, quer dizer, trágica no sentido, da estrutura trágica, por causa de sua ambição, do seu orgulho, da sua desmedida, ou seja, da sua, hibris, ele voa, lança voos mais altos, se aproxima do sol, o sol derrete, as asas dele, tem a queda, isso é também, o, digamos, entra dentro do projeto, e do pensamento do Joyce, do, de helenização, né, do helenais, de ser helênico, de ser grego, de ser, de ter como fundamento, a mitologia grega, e os gregos, né, que ele fala, em alguns momentos, o pecado como um grande, o orgulho como um grande pecado, né, de você querer se alçar, a ser um deus, e a queda de, do Bédalo, com o qual ele se identifica, mas, ele é o grande artífice, né, um, Bédalo, dois, a queda dos anjos do céu, que viraram os anjos do inferno, os demônios, e a queda de Adão e Eva, né, do paraíso, o pecado, né, que é um dos nomes da falta, é o sin, sin, em inglês S-N, que Lacan coloca como, como fundamental, na raiz do sintoma dele, é o sin-toma, né, que ele coloca aí, então, esse pecado, é algo que faz parte do, do sintoma dele, né, que é a falta, né, relida pela mitologia cristã. na série Lúcifer, até Lúcifer faz análise, né, como? Na série, uma série, que é Lúcifer, até ele próprio faz análise, e procura, né, na verdade, esse conflito, da relação dele com o pai, e com o que, que ele não se submete, e que ele não quer ficar alienado, por isso, ele, ele cai, ele cai, é, mas ele vai fazer análise, para saber desse pai. Bom, Lúcifer, sobre todos nós, né, porque todos caímos, vamos combinar. Bom, mas, esse pecado, então, ele vai se conjugar, isso para mostrar, como esse pecado, que é um dos nomes da falta, né, desse erro, é algo que faz parte do próprio, é, da estrutura, do, de Joyce, e Lacan vai ler esse erro, como a fora-acusão, na verdade, como a falta, né, esse pecado, que se conjuga, vai se conjugar com a acusação, e a confissão, deixando, então, transparência, a questão da culpa, né, da culpa, que a gente pode, e deve diferenciar, do sentimento de culpa, não, você pode ser, culpado, você vai no tribunal, você é culpado, e você não se sentir culpado, não, você pode ter o sentimento, de culpa, e não ser culpado, então, não, é algo aí, que a gente, tem que pensar, que, o sentimento, não, de, mas, no sentimento, na questão da culpa, sempre tem o tribunal, do outro, não, tribunal do grande outro, seja ele, não, o interno, o externo, né, e que vai ser, esse tribunal, é representado pelo supereu, né, então, o Joyce, ele é acusado, desde as primeiras páginas, mas, não se sente exatamente culpado, o romance, começa, praticamente, com acusação, vocês se lembram, quando, ele, ele está em casa, pequenininho, chega, os vizinhos, e aí, ele, expressa, o desejo dele, vou, quero me, quando eu crescer, vou me casar, com Ailin, e se esconde, debaixo da mesa, aí, vem a tia, e diz, uma coisa, como se ele tivesse, feito, que a gente nem sabe, exatamente, qual foi o erro, que ele fez, o erro foi ter dito isso, o erro foi ter se, escondido, debaixo da mesa, aí, a tia diz, aí a mãe, pede para ele, se desculpar, a gente não sabe de que, por que ele vai se desculpar, e aí, a tia diz, se você não se desculpar, as águias vão arrancar, com seus olhos, nada mais, nada menos, do que isso, e já começa, com um erro, que ele não sabe, muito bem, o que que é, e imediatamente, vocês acham que ele se sente culpado, não sente não, mas o que que acontece, epifania musical, apologize, por altos sites, se desculpar, seus olhos arrancar, se desculpar, seus olhos arrancar, ele entra naquilo, quase como, uma alucinação, vem de fora, a culpa, a culpa não, a acusação, mas o garotinho, não tem sentimento de culpa, o sentimento de culpa, digamos, do neurótico, que ao expressar o desejo, de se masturbar, sente culpa, depois de uma certa idade, porque antes, são safadinhos, que fazem toda a culpa, mas quando pega, a culpa, não é uma coisa, que vem do lado, assim, do lado de fora, dessa forma, só para fazer aí, essa disjunção, não é? E se postar no outro, é o outro que persegue, é, o outro que, ele não tem culpa, não tem culpa de nada, não é? Tem, tem culpa, porque a culpa é estrutural, tem culpa, a culpa é o outro, a causa do mal, não é? Pois é, será que o outro é a causa do mal? Ou isso é algo estrutural, do sujeito, não é? Porque a culpa pode se manifestar, de diversas maneiras, a culpa pode ir até o suicídio, por causa do gozo, não é? e sabemos que vai mesmo até o suicídio, por exemplo, entre o, o, dentro dos casos de suicídio, quem mais se suicida, são os homossexuais, por causa, e jovens, adolescentes homossexuais, que se suicidam, porque não suportam, é a autoacusação, não é? É interessante que em alemão, o suicídio é autoassassinado, esse autoassassinado, por causa, da transgressão, do gozo, não é? Então, o, o que nós vemos, no romance, é uma sucessão de acusações, você ia falar alguma coisa, Flávio? É, não, eu estava só lembrando que o Flávio, quando ele fala o sentimento inconsciente, de culpa, ele diz que, ele mesmo lembra que é um paradoxo, porque, deveria, ou é sentimento, ou é inconsciente. Agora, eu fico curioso, porque você diz que ele não sente culpa, ali eu não, ali naquele episódio, ele vai sentir, não dá a impressão que ele sente culpa, o que ele descreve, é, são as vozes, atacando, dizendo, para eu dizer que isso é sentimento de culpa, eu vou ter que colocar uma interpretação, mas ele não diz isso, mas depois ele vai dizer, quando ele transa, ele vai dizer, aí aparece, a primeira culpa vai ser ligada ao pecado carnal, que ele diz que é um pecado mortal, não, mas aí, por isso que estou dizendo, que a acusação vem de fora, não, será que, um parêntese, sim, fala, será que isso teria ligação, com o fato, eu quero dizer que, a religião não vai, acabar, acho que sim, acho que sim, porque a religião explora exatamente esse tipo de coisa, explora e promove toda a fantasmagoria do que é a punição da vida eterna, eles usam o eterno, a utilização do eterno, também é a utilização de algo estrutural, o que é eterno em nós? O desejo, então, o fogo do inferno é tão eterno quanto o nosso desejo, por isso que a gente acredita na eternidade, porque a gente supõe, porque o desejo é permanente e é eterno, mas acho que sim, ela explora isso, essa estrutura, o que os estudiosos de Joyce dizem, é que, bom, primeiro, o romance, do retrato, é uma sucessão de acusações e confissões, que nós vamos ver, sucessão, ele é o tempo todo acusado e confessa, acusado e confessa, e os estudiosos dizem que ele vai permanecer nessa estrutura até Femme Gansway, que é uma forma também de acusações e confissões, e aqui ele se confessa, homem de letras, no final, ele se confessa, eu sou um homem de letras, sim, não vou seguir a profissão que meus pais querem, e ele se confessa como herético, mas ele vai ter que dar grandes voltas, até chegar a isso aqui, ainda não entro nisso, mas quanto a confissão, como sacramento cristão, ele tinha, na verdade, que ele fala, a ambição de combinar, tanto o lugar, do penitente, como do confessor, ele paquerando, uma jovem, um pouquinho já mais velho, ele diz assim, deixa eu ser o seu confessor, eu quero ouvir tudo o que você faz, tudo o que você pensa, todas as coisas que você faz, na sua intimidade, ele tinha isso, dele querer ser, ele vai entrando, e aí querendo ocupar os dois lugares, também com a sedução que ele tem, no momento dado de ser padre, de se pensar nisso, que era para ouvir a isso, mas ele não se sente culpado, de tudo que ele cometeu, por exemplo, lá no colégio, vocês se lembram, que ele vai denunciar ao reitor, por a injustiça, de ter apanhado, do padre Dolan, que o espancou, por ter, ele estava lá na escola, ele não tinha os óculos, porque os óculos, tinham sido quebrados, quando os garotos, empurraram ele lá, numa vala, num esgoto, sei lá, e ele estava sem os óculos, e ele perguntou, porque que ele, não estava fazendo a lição, e disse que não conseguia ler, porque estava sem óculos, e ele, para cumprir o imperativo do pai, não denuncie jamais seus colegas, ele não denunciou os colegas, e aí apanhou do padre, na frente de toda a classe, uma humilhação horrorosa, mas depois, como ele não tinha dito, que não ia denunciar os padres, mas só não podia denunciar os colegas, foi denunciar o padre para o reitor, e não tinha a menor culpa, com isso, isso é interessante, porque esse pai precário, como a gente viu, e carente, a única coisa que o pai falou, quando ele entrou para o colégio, foi, nunca denuncie um colega, e outra coisa, seja um gentleman, be a gentleman, que ele depois, quando perguntavam, o que que o pai era, todos os filhos que tinham os pais magistrados, ele disse, meu pai é um gentleman, aí no segundo capítulo, que nós vimos, a gente assiste, a queda do pai, lembra aquela queda do pai, quando ele vai a Cork, na viagem, a degradação social, financeira, da autoridade, também do pai, desse pai, que se demite da autoridade paterna, que diz o pai, que era companheiro do próprio pai, e que ele quer ter uma relação de cumplicidade assim com o filho, então, é uma queda, a queda do pai, que ele quer também, ou seja, que ele não está à altura da função simbólica do pai, e ainda encorca que ele confessa as suas próprias orgias secretas, ele fala de umas orgias secretas, provavelmente fantasias masturbatórias, e que qualquer imagem o atraía, e aí ele já confessa, digamos, o seu desejo, quer dizer, ele confessa para si mesmo, ele diz que ele queria forçar o outro ser a pecar com ele, e a exult, exultar com ela no pecado, exult, seria gozar com ela no pecado, ou seja, ele associa, dentro da mitologia que ele está, o sexo ao pecado, e ele entra já num gozo pornográfico, aí, que vai acompanhar ele a vida inteira, inclusive que vai aparecer nas cartas para a Nora, um gozo pornográfico, que ele passa a escrever, e a descrever cenas sexuais, uma pornografia em cartas, em bilhetes, a gente já viu isso também, que ele escreve, e ele deixa em lugares determinados, na cidade, em monumentos, vai numa igreja, deixa ao pé do altar, vai numa pica d'água, deixa ali, vai num lugar, vai deixando essas cartinhas, supondo que as menininhas vão abrir, ver o que é a curiosidade, e ler aquilo. Então, ele endereça anonimamente já, essas cartas, que um dia vão chegar à sua destinação com Nora, digamos assim, mas que ele começa a escrever, e colocar também debaixo das portas, das casas. Então, você vê que a escrita dele começa a passar, aí, por essa, as cartas pornográficas. E ele mesmo, mas isso não parecia ter um arrependimento, ocupa, mas ele já sabia das suas consequências. Tem uma frase que ele, nesse momento, ainda no capítulo 2, antes da ligação carnal, ele fala assim, É difícil traduzir, lusted, sua alma, cobiçava, no sentido sexual de cobiça, lusted, to lust, lust, lusted, sua própria destruição, sua alma cobiçava, sua própria destruição. Vocês veem que interessante, tem aí a questão do gozo, da punição, aí já vinculado. Lust é luxúria, o substantivo, em inglês, lust. E nós temos o lust, em alemão, que é o lust, prínceps, que Freud usa para o princípio do prazer. Lust, é o prazer, só que em inglês, lust, é luxúria, paixão. Então, a gente poderia traduzir, a sua alma, luxuriosa, ou sua alma, com luxúria, cobiçava a sua própria perdição, na sua própria destruição. Vocês veem como aí, nessa própria frase, já tem a questão do gozo, da lei, e da punição. Aí, presente. Então, nós podemos dizer que esse romance, ele vai, esse conhecido, ele aponta a própria queda, como Lucifer. Ele já aponta para a própria queda. Mas, isso, me parece que é menos da ordem de uma confissão do que de uma constatação. Ele sabe que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O que ele sente, digamos, pulsionalmente, é tão forte que não vai ter jeito. não é uma coisa que ele vai tentar se reter. E ainda no segundo capítulo, para lembrar, a outra queda e a outra heresia, é quando ele é acossado pelos colegas, quando ele demonstra o seu gosto literário por Lord Byron, um grande herégeo, um imoral, considerado pela igreja, e os garotos esforçam a que ele negue aquilo. E ele não nega. E ele não nega e ele não admite. Eles dizem, admita que Lord Byron não é o melhor e não sei o que e tal, e aí eles vão até o espancamento. Aquele espancamento que vai ter a surra e que Lacan vai dizer que é uma demonstração que o imaginário está solto por aquela comparação da casca, de uma fruta que é madura e que a casca se desprende. Então ele se assume aí do lado do herege, da heresia, de como uma escolha. Mas a sua queda mesmo só vai ser ratificada no final do segundo capítulo, como a gente viu, que ele tem a primeira relação sexual com aquela prostituta foi aí onde a gente parou. Então, a abertura do capítulo 3 é The Night Fall. Começa com o entardecer e a gente vai ver uma sucessão de quedas aqui. E aí começa como ele perambulava, ele perambulava muito, ele andava muito por tubulho inteira e aí ele volta para o bairro das prostitutas e aí já de uma forma diferente. Depois da queda primatura da noite iam acender essas lâmpadas amarelhentas aqui e acolá pelos quales do bairro de Bordéis. Ele passaria calmamente por entre elas as prostitutas que já estariam deixando suas casas etc. À espera de um súbito movimento de sua vontade a um súbito apelo de sua alma pecaminosa. Ou seja, ele já pecou. Então, antes ele estava lá todo inocente ele já está indo com a alma pecaminosa ante a carne delas macia e perfumada. Enquanto vagabundeassem e demandam desse apelo os seus sentidos embrutecidos apenas pelo seu desejo notariam agudamente tudo quanto os ferissem e os envergonhassem. Então, aqui já começa a ter o sinal da vergonha que é outro índice da culpa. Podemos dizer vergonha não é exatamente o sentimento de culpa mas é também a um índice da presença do supereu. Esse supereu que fica mais evidenciado na vergonha que pode ser reduzido a um olhar. não é à toa que Lacan no próximo mais 17 ele vai dizer o objeto A é o supereu. Porque as duas instâncias que temos do supereu descritas por Freud com as suas duas funções são vigilância e crítica o que é isso gente? O olhar e a voz o olhar e a voz são as duas manifestações do supereu como aparece no Apologize Apologize por Altis Eyes nós vemos a conjunção do olhar e da voz arrancar os olhos com a voz do supereu que aparece sob essa forma epifânica e musical mas que aparece ali o olhar e a voz como essas instâncias superiores e a vergonha é um índice de que quando você de repente você está falando ou está sentindo alguma coisa e enrubece aquilo é um índice de que você está sendo pego você está sendo visto pego e flagrante de alguma coisa e é aparece aí levanta o véu do fardo 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 que é a capa do seminário da televisão e aí acontecem aquelas coisas maravilhosas da descrição dele ele já passa lá da prostituta do colégio está escrevendo umas equações no colégio se quer seguir na página 116 está escrevendo as equações do colégio olha o que acontece com as equações talvez não é coisa de doido ou de artista como diz o antigo e a Sônia a Sônia sempre me corre coisa de doido, mas não, artista está certo, olha só aí ele está fazendo uma equação a equação na página de sua pasta de cadernos começou, a equação abriu uma cauda muito larga com olhos e estrelas como a cauda de um pavão depois quando os olhos e as estrelas, as equações de um olho olha onde aparece o superior vai aparecer na equação os olhos e as estrelas dos seus índices foram se eliminando os índices foram se eliminando começaram vagarosamente a se fechar, dobrando-se novamente virou uma coisa ilisérgica os índices que apareciam desapareceram, os olhos que se abriam e se fechavam os olhos que se abriam e se fechavam eram estrelas que tinham nascido e se apagavam aí entrou o poético e aí não satisfeito com isso ele começa a ouvir uma música também obrigado pela atria sonora o vasto ciclo de rutilante vida atraiu seu espírito exalto para fora do seu limite mais uma vez aquilo fora dos limites lembra que nós já vimos algumas vezes que a gente chamaria uma despersonalização uma desrealização para fora do limite fora do seu limite para dentro do seu centro uma distante música acompanhando-o para dentro e para fora olha que interessante ao mesmo tempo esse fenômeno do do oliscópico é acompanhado de um fenômeno invocante mas qual música? a música ficando cada vez mais próxima e ele se recordava as palavras de um fragmento do Shelley sobre a lua errando solitária pálida de cansaço e aí o que ele diz? o que ele interpreta esse fenômeno? e ele diz era a sua própria alma a caminho da experiência desdobrando-se pecado após pecado abrindo muito o fardo de fogo de suas estrelas arderem e fechando-os sobre si mesmo enlanguecendo devagar apagando suas próprias luzes e fogos mas qual o efeito subjetivo nele? uma lúcida indiferença fria reinava em sua alma a indiferença ainda não pintou a culpa não? aí mas ele constata não tem gente hoje a trilha sonora está ótima cada vez tem um telefone tocando pecara mortalmente aí a gente vai ver pecara mortalmente mas muitas vezes não só uma vez mas muitas vezes e sabia que enquanto permanecesse em perigo de danação eterna apenas pelo primeiro pecado só em todos os sucessivos pecados foram multiplicando a sua culpa e a sua punição aí começa a despontar uma culpazinha assim intelectual na boa estou sendo fixo peguei tá bom vou cumprir não ainda estava aqui indiferente aí ele não está querendo se defrontar com Deus e aí ele vai apelar para a Virgem Maria aí encontra lá a Virgem Maria estava lá com ela o cavaleiro da Virgem Maria olha o gentleman de novo ele quer ser um gentleman agora da Virgem Maria não tem negócio de cavaleiro de Maria filhos de Maria não tem uma coisa de filhos de Maria quer dizer um cavaleiro de Maria e aí o que acontece aí ele está rezando para Maria e aí as palavras da oração nas palavras da oração para Maria olha o que acontece aí ele vai falando os nomes de Maria era quando os nomes de Maria eram murmurados suavemente pelos lábios onde todavia ainda se arrastavam sórdidas e vergonhosas palavras e até o sabor mesmo e até o sabor mesmo de um beijo lacivo eu não vou fazer isso para vocês vai ficar um pouco só porno mas é imagina assim Ave Maria cheia de graça vocês imaginam o que mãe de Deus e ele sentindo as palavras do que ele escrevia que ele fazia com as mulheres se entremeando com as orações e sentindo o prazer erótico dos beijos né aí ou seja não deu muito certo né ir lá para ver o que apareceu né vocês veem que é diferente daquele obsessivo que está daquele obsessivo que encompe que está rezando que eu acho que é um exemplo do Freudiano também não é aquele que está pai nosso que estás no céu teu digela sêmen do homem dos ratos é de amém amém não mas tem que também pai nosso que estás no céu é o pai é o cu filho do cu não aí ele tem uma palavra aí ele se pune não sei o que ai meu Deus como é que vê essa palavra no meio da oração morre de culpa não é aquela coisa que enrompe do outro esse aqui não que fica com horror e culpa que vem junto com alguma coisa não é aqui vai se misturando e vai se vai se erotizando aqui com ele e aí nós vemos que aí vai começar finalmente o tema do terceiro capítulo que é um retiro espiritual que é um retiro dos padres então que todo ano na época do aniversário de São Francisco Xavier se não me engano ou do Santo Inácio não sei bem é tá aqui eu acho que é todo ano tem isso eles fazem um retiro de todos os meninos um retiro espiritual lá no colégio e o retiro né que vai de quarta a sexta-feira o padre faz um pequeno prólogo e ele o retiro versa sobre as quatro coisas derradeiras dessa vida quais são a morte acho que acabou não é acabou a morte o julgamento aí presidente superior julgamento o inferno e o paraíso são as quatro coisas derradeiras da vida eu aprendo né e aí o esse retiro ele é apresentado como o que para que esse retiro esse retiro é para lembrar para vocês o porquê nós viemos ao mundo lembrar está aqui na parte 124 que fomos enviados a este mundo para uma coisa somente para cumprirmos a vontade de Deus e para salvarmos as nossas almas imortais tudo mais é sem valia é isso então o retiro vai focar nisso e qual as armas que eles vão usar a fantasmagoria que eu chamo assim do inferno não do inferno agora vocês veem que interessante esse retiro é como um vanitas vocês sabem o que é o vanitas vanitas se vocês não sabem o vanitas vocês vão entender no seminário 11 porque está na capa do seminário 11 o que é a capa do seminário 11 o que tem uma caveira aquilo é o vanitas aquilo é um vanitas o vanitas é uma figura é um tipo é um estilo de pintura do flamenca mais flamenca da idade média do renascimento mais ou menos aonde mostra como no quadro dos embaixadores onde nós temos dois embaixadores ou seja duas representações do poder da igreja e da nobreza os embaixadores e nas prateleiras todos os produtos digamos do homem os produtos do saber tem astrolábio da ciência aí tem instrumentos musicais tudo que o homem produz digamos tem os dois caras super vestidos luxuosamente tapetes e livros e os instrumentos musicais instrumentos do saber e aquela figura estranha que é a caveira em anamorfose que você só vai descobrir quando você olhar o quadro de uma determinada maneira para quem não sabe esse quadro ficava lá no palácio no alto em cima de um pórtico tá então quando os visitantes chegavam naquele palácio eles viam aquele poder todo né do homem com seus representantes de poder os seus embaixadores e aí quando ele ia passar pelo pote se ele olhasse uma segunda vez para trás o que que acontece pelo ângulo de visão toda aquela imagem se borrava você não via você só via uma coisa que é a caveira então o que que é a caveira dentro da representação pictórica né significa que diante da da morte tudo aquilo é futilidade é vão vanitas só que essa caveira representa o olho de Deus o olho de Deus o olho de Deus porque é o único que pode ver que tudo isso que nós somos aqui não passamos de cadáveres se você olhar sobre esse cadáver é isso que é o vanitas para lembrar disso oi tá tem a vida interna isso tudo que está aí não é nada isso é o que ele diz tudo mais é sem valer então vocês veem o que eles vão fazer com os meninos está todo mundo já meio apavorado aquilo então é de inculcar o pavor e a culpa e mostrando tudo é esse mundo aí é futilidade não vale nada né a questão mesmo do do valor então o e aí eles partem né para o para esse retiro né ele vai falar e agora então na página 127 ele diz agora era a vez de Deus ele realmente sente aquilo como uma palavra encarnada de Deus desse grande outro e esse julgamento que é prometido depois da morte na verdade ele vai ser antecipado ele vai acontecer né tudo aqui digamos eles vão antecipar essas quatro coisas derradeiras né ninguém fala do paraíso na beleza do paraíso não é só o inferno né e aí e que era e aí ele diz ele não pode ser enganado nem seus olhos poderiam ser vendados então aparece realmente Deus como o tribunal e a própria a própria representação né do é do do juízo né o juízo final e esse Deus que é encontrado no juízo final não é mais o Deus bonzinho o Deus entende que morreu por nós na cruz e tararará não é um Deus cruel que diz o seguinte afaste-vos de mim vós os malditos ide para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e seus anjos é esse Deus que vai não tem mais lugar para arrependimento não tem mais lugar para nada é esse Deus que vai decidir não é pá direto nisso vocês veem ele tem um prólogo ainda nem começou o retiro eles estavam chamando os meninos para ir para o retiro aí ele vai de novo atravessar o lugar lá do bordel das prostitutas olha como é o que acontece agora ao atravessar a praça primeiro o que vai ele diz assim a sua alma depois disso a sua alma estava ulcerada com o pecado antes tinha indiferença fria agora ele sentia a sua alma ulcerada com o pecado sim o pregador tinha razão a vez de Deus tinha chegado é como se para ele o juiz sinal tinha chegado ali como um animal no monturo a sua alma jazia tombada em sua própria imundícia mas os toques da trombeta do anjo tinham arrancado lá das trevas e do pecado para a luz as palavras dos juízes exclamadas pelo anjo despedaçavam no instante a sua pressuposta paz ao atravessar caminhando de volta para casa o claro riso de uma rapariga alcançou seus escaldantes ouvidos aquele frágil som feriu seu coração mais fortemente do que um tom metálico de trombeta e não usando erguer os olhos voltou-se um pouco e ficou olhando à medida que caminhava a sombra emaranhada dos arbustos a vergonha ergueu-se do seu coração ferido e penetrou em todo o seu ser então aqui agora são os risos os risos que se transformaram em coisas terríveis quando ele passa ali pelas prostitutas as sórdidas minúcias de suas orgias subiram até seu nariz os seus monstruosos sonhos povoadas agora olha o que se transformaram naquelas meninas super atraentes sexualmente olha o que se transformaram os seus monstruosos sonhos povoados por criaturas cinéscas e por prostitutas com dardejantes olhos brilhantes as sórdidas cartas sem fim que tinham escrito na alegria da confissão culposa e carregado consigo dias e dias escondidos para tirá-las apenas sobre a proteção da noite sobre a relva na extremidade de um campo ou debaixo de alguma porta aí ele vai e fala louco, louco era possível que tivesse feito essas coisas aí tudo aquilo da indiferença ele passa um arrependimento mortal a gente vê aí a virada da subjetividade um suor frio começou a escorrer da sua testa à medida que as recordações ignóbeis se condensavam dentro do seu cérebro aí começa então a descrição do inferno e a primeira coisa foi Lúcifer que era um filho da manhã um radiante e poderoso anjo entretanto caiu vocês se lembram está aqui na página 132 caiu e com ele caiu um terço das cortes do céu caiu e foi remessado com seus anjos revoltados para diante do inferno e aí vieram Andão e Eva foram criados depois disso por Deus e colocados no Éden mas havia condição imposta a eles de obedecer a sua palavra não tinham que comer o fruto da árvore proibida e aí Lúcifer que se disfarçou em serpente que foi lá tentar o tal mas meus queridos meninos também eles caíram o demônio outro era um anjo resplandecente o filho da manhã mas agora o repelente monstro veio na forma de uma serpente que é o mais astuto de todos os animais da terra e tempos depois aí já vou falar porque me lembrei o que que acontece aonde que vai aparecer essa serpente na subjetividade dele eu só venho aqui fazendo um papel que realizou os desejos né vencer então o que você quis na verdade foi a serpente você desejou aí meio que essa questão do desejo sim e aí o que que a gente vê que vai corroborar com o que a Vanessa está falando na página 156 nós vemos uma descrição apavorante que o seu pênis se transforma numa serpente o seu pênis aqui diz olha ele estava em pecado mortal e mesmo mais um podia lhe vir isso podia acontecer num instante mas como assim então de repente vendo ou pensando ao ver os olhos veem uma coisa sem primeiro haverem desejado vê-la depois num instante aquilo se dá mas será que essa parte do corpo compreende essa parte é seu órgão né é seu medo ou o que é que acontece a serpente o mais sutil dos animais da terra ela deve compreender logo quando deseja então prolonga o seu próprio desejo instante após instante pecaminosamente sente compreende deseja que coisa horrível quem fez isso ser assim uma parte bestial do corpo apta a compreender bestialmente e a desejar bestialmente era pois então ele uma coisa inumana movida de uma alma inferior então essa serpente na verdade ele sente o próprio né pelos aí como como uma uma serpente e o que é aparece aí vai na descrição do inferno o que é o inferno é uma estreita negra e sórdida prisão fétida primeira coisa que acontece é o nível da poção anal o fétido uma habitação de demônios e de almas perdidas cheio de fogo e fumaça e aí insiste o horror dessa estreita e negra prisão é aumentado por seu tremendo cheiro ativo e aí tem as trevas também questão do trevas tudo escuro um fedor horroroso o fogo a onde arde eternamente nas trevas uma tempestade que nunca mais acaba de trevas negras chamas negra fumaça de enxofre não tem o cheiro também a arder por entre os quais os corpos estão amontoados uns sobre os outros numa nesga de ar aí continua a questão do fogo não é um fogo que redime que purifica não é só para arder no sentido do gozo do gozo do sofrimento nesse sentido e esse terrível fogo não aflige os danados somente por fora pois cada alma perdida se transforma no inferno dentro de si mesma tem o ele fica reproduzindo ele tem uma cena lá que ele fica reproduzindo esses mortais fica repetindo aquela cena do gozo mesmo aonde está o pecado e o prazer é lá que fica repetindo aquela mesma cena da vida ele fica prisioneiro naquela cena você está falando que é nesse filme nesse filme né é onde ele mesmo o filme fica nesse lugar porque ele morre na luz mesmo e aí bom tem isso e aí tem outra outra característica né que é se isso se transformar no inferno de si mesmo e uma coisa que vai articular então com a culpa e com esse super eu com esse olhar do outro é que é a interpretação de que esse fogo é a vingança divina né é a vingança divina e que aí aparece já na página 137 o elemento da voz né que aonde onde é que está isso 38 são as vozes dos demônios né e que essas são as vozes da consciência que já articula que são os gritos e aí as vozes que ficam o tempo todo repetindo por que pecaste por que deste ouvido as tentações dos amigos por que abandonaste tuas práticas piedosas e tuas boas ações por que não evitaste as ocasiões do pecado por que por que por que não deixaste aquele mau companheiro por que não desististe do mau hábito hábito né aquele hábito impuro por que não ouviu esse porquê só que é um porquê que não tem resposta porque não tem já foi né então são então nós vemos a dimensão olhar né da presença de Deus né julgando o o nível anal né as vozes as perguntas dos demônios né e aí o que que ele sentia que é uma coisa impressionante cada palavra daquelas era para ele ele sentia pessoalmente consernido em cada palavra Deus era todo poderoso aí o que que acontece olha o efeito subjetivo no menino a sua carne encolheu-se toda como se estivesse sentindo a aproximação das vorazes línguas de fogo toda seca como se estivesse sentindo em sua volta o redemoinho de ar sufocante ele havia morrido sim fora julgado uma vaga de fogo arrebentara sobre o seu corpo a primeira outra vaga vaga onda né e o seu cérebro começava a arder o seu cérebro ouçam isso o seu cérebro estava cozinhando e borbulhando dentro do revestimento estilhaçado do crânio do crânio de onde rompiam chamas com uma corola guinchando como vozes hell 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 gente isso é comparável ao que acontece com fenômenos que o Schreber que o Schreber descreve parece que ao invés de fazer o fenômeno ele escreve o texto exatamente a gente como diz o vários historiadores e leitores que isso é uma descrição autobiográfica a gente pensa se isso não é o que ele está sentindo ou seja as imagens do corpo despedaçado como no Schreber que quando ele ia tomar banho ele sentia a calota do crânio dele pulverizada assim virava pó o cérebro amolecendo a traqueia ele engolia a própria traqueia que se microfazia tem algo muito tem algo semelhante aqui e as vozes ao mesmo tempo essas vozes o tempo todo falando o réu e aí e as vozes ainda diziam réu está me parecendo que eles o esfregou direito em ti não sei o que que é meteu a todos numa fendentina azul umas coisas assim não é disso que vocês precisam um inferno inferno e muito inferno aí ele diz ele se recostou bem atrás na cadeira na sua carteira isso tudo ele sentiu estava em plena água não tinha morrido não tinha morrido não Deus o havia culpado ou seja ele sentia isso vivo né essas imagens aí né do corpo despedaçado aí já na página 143 a gente entra no terceiro sermão e aí vocês vão vendo que são descrições assim digamos de castigos super egoicos né que acontece né vimos a nível do olhar voz e impulsão anal a nível do do corpo e agora tem algo que é a pior que é a pena a primeira pena que é a pena da perdição que é o abandono total do outro a retirada do de Deus a retirada de Deus ou seja que você está absolutamente desamparado desamparado né aí ele diz Deus lembrai-vos é um ser infinitamente bom e por conseguinte a perda de um tal ser deve ser uma perda infinitamente dolorosa nós nesta vida não temos uma ideia muito clara do que tal perda pode ser claro que temos né senão não teríamos fabricado toda essa fantasmagoria do que é né o ser abandonado pelo outro mas os danados do inferno por seu maior tormento tem uma compreensão total daquilo que perderam e compreendem que devido aos seus pecados o perderam para sempre se o outro te abandona meu querido a culpa é sua e essa culpa é estrutural né ou seja vocês veem como é isso é fantasmagoria como eu estou chamando católica pega algo que é estrutural quando o outro te abandona deixa de te amar a primeira coisa que o sujeito diz é o que que eu fiz o que que eu fiz para ele ir embora o que que eu fiz para ela ir embora o que que eu fiz para ele para ele me perder tanto que o Lacan fala qual é a primeira pergunta que o sujeito que vem ao mundo faz pode ele me perder pode ele ficar sem mim essa pergunta a religião dá sim meus queridos claro que o deus não vai abandonar vocês não não vai ele não vai te perder a não ser se você se perder e eu vou te ensinar como você não se perder dá um dia aqui vou passar uma aqui vamos vender umas indulgências plenárias então vocês veem como é algo estrutural extremamente elaborado porque é assim não você não vai se perder porque é o terrível do desamparo que é o abandono do outro e isso é descrito aqui vocês imaginam um sujeito e um outro infinitamente bom um outro infinitamente amoroso um outro infinitamente provedor que não vai deixar faltar nada nada e se você perde essa pessoa essa pessoa não esse deus o deus esse deus encarnado então o que que vai dar angústia de separação pois é tem um corte tem uma estrutura nesse momento nessa coisa que ele diz porque tem uma frase muito interessante que ele repete duas vezes o tempo é o tempo era mas o tempo não será mais vou chegar lá isso acabou não tem mais tempo não tem mais tempo no outro outro não tem mais tempo tá acabando não tem mais tempo e aí ele diz é angústia que angústia seja para a pobre alma olha aqui olha como é uma coisa super psicanalítica mesmo que eles usam que angústia seja para a pobre alma ser repelida da presença do seu criador supremamente bom e amante que trouxe essa alma do nada para a existência e assusteve e assusteve na vida e amou com incomensurável amor não é isso que todo mundo quer de estar com esse outro aí que ama com amor incomensurável pois é perdeu acabou não tem mais e isso e isso é descrito como a primeira pena a primeira penalidade e aí ele diz olha estar pois separada para sempre do seu maior bem Deus e sentir angústia dessa separação sabendo completamente que isso jamais será modificado este é deveras o maior tormento que a alma criada é capaz de suportar pena dame o castigo da perdição que é o que todo mundo passa numa análise que é a separação do outro que a gente já é separado mesmo e que a gente tenta tamponar isso e que é claro que a gente vai trabalhando isso que são essas separações que é a separação desse grande outro supremamente bom de incomensurável do amor etc que a gente sabe que não existe que ele é barrado mas como ele é alimentado pela religião alimentado e com todas essas digamos com toda com todos esses como dizer essas imagens de pavor que a pessoa não sai ao ouvir essa ameaça e essa ameaça terrível que é então daí o o pastor o padre que é o representante daquele deus ele vem dar o caminho para a pessoa para que isso não aconteça com isso se vê o poder que isso tem é maior do que qualquer poder político que a gente possa imaginar na medida que transferencialmente aqueles pastores que estão nesse lugar que transmite aquela palavra como se fosse a verdade nós ficamos completamente subjugados completamente subjugados não é à toa que nós vemos cada vez mais a política se apropriar das igrejas e do discurso religioso da própria religião assistam The Family que é um seriado que mostra no meu docodrama em que mostra como digamos a política americana da direita extrema direita se calca totalmente na palavra de Jesus no evangélico como tem algo aí da crença que é que é articulada porque é de um poder realmente muito grande bom vamos parar vamos parar aqui no meio do inferno na próxima